Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje estou aqui para dizer que você consegue, você é mais capaz do que imagina. Eu consegui algo que para muitos pode parecer bobo, mas eu consegui gravar e postar 28 dias no mês de fevereiro. E é um desafio, foi um desafio para mim, mas eu consegui. E quando eu decidi fazer isso, eu fiquei pensando, meu sério, será que eu vou conseguir? Porque eu estava acostumada a gravar 15 vídeos por mês, não 30. Então assim, eu comecei a ficar um pouco com medo de não conseguir. E a verdade é que eu percebi que eu sou mais capaz do que imagino. E já estou programando para fazer vídeo todo dia em outros meses, porque eu amei esse desafio. E eu estou aqui sem roteiro, sem papel, só do meu coração para dizer para vocês que vocês precisam sair da zona de conforto, busquem novos desafios, façam algo pela sua felicidade, se desafie. Você vai ver que você é mais capaz do que imagina. E muitas vezes a gente se surpreende com a nossa capacidade. A gente é muito forte, a gente é incrível. Não tenho palavras para dizer para vocês o quanto você é capaz. Você é muito capaz. E às vezes um desafio pode parecer algo bobo, pequeno, diante dos olhos dos outros. Mas se fizer a diferença para você, você já ganhou tudo o que você precisava ganhar. Porque o que importa é que você está feliz. Lembrem-se sempre disso. O mais importante de tudo é você se sentir bem, é você estar feliz, é você comemorar a conquista do seu desafio. E é muito importante às vezes a gente sair da nossa zona de conforto. Que nem eu falei para vocês, eu estava tipo, meu, será que eu vou dar conta? Ai, não sei. É um pouco cansativo. Porque, meu, fazer roteiro, gravar, editar, é super cansativo. E daí eu comecei a pensar, meu, será que eu vou dar conta? Não sei. Mas o importante é que eu saí da minha zona de conforto e eu corri atrás para alcançar o meu objetivo. E foi maravilhoso. Sério, como eu já falei para vocês, eu quero fazer muitas vezes isso de novo. Porque foi incrível. Eu me superei, eu superei as minhas expectativas e eu estou amando esse resultado. Então, saiam da zona de conforto. Corram atrás do que vocês merecem. Busquem novos desafios e vocês vão ver que você é mais capaz do que imagina. Não adianta apenas sonhar. Você precisa lutar pelo que você quer. Pare de ouvir a opinião dos outros. Busque o que você quer. Porque quando você busca o que você quer, ai, ninguém consegue te derrubar. Não tem opinião alheia que te faça desistir de novo. Então, não escute a opinião dos outros. Faça o que te faz feliz. E tudo vai dar certo. Mais uma vez vou dizer, você é mais capaz do que imagina. Espero muito que tenham gostado. Um super beijo a todos e todas. Me conheçam melhor nas minhas outras redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau.